Já tô, já tô brisado com as duas na cabeça De olho na novinha, olha só que safadeza É cada sentada brava que mexe com a minha mente E bumbu ela treme, bumbu ela treme Já tô, já tô brisado com as duas na cabeça De olho na novinha, olha só que safadeza É cada sentada brava que mexe com a minha mente E bumbu ela treme, e bumbu ela treme Vou botar no swing mais gostoso do Brasil Isso é o pretinho papai Boa pra swing, boa pra fizer Olha já tô, já tô brisado com as duas na cabeça De olho na novinha, olha só que safadeza É cada sentada brava que mexe com a minha mente E bumbu ela treme, e bumbu ela treme Já tô, já tô brisado com as duas na cabeça De olho na novinha, olha só que safadeza É cada sentada brava que mexe com a minha mente E bumbu ela treme, e bumbu ela treme Vai devagar, calma no paredão, corro em caixa e dá tapão Eu disse chama na pressão Eu tô na tudo, tá na minha, eu tô sentindo aquele clima Clima que vai rolar no esquema Vai devagar, calma no paredão, corro em caixa e dá tapão Me chama na pressão Eu tô na tudo, tá na minha, eu tô sentindo aquele clima Já tô, já tô brisado com as duas na cabeça De olho na novinha, olha só que safadeza É cada sentada brava que mexe com a minha mente E bumbu ela treme, e bumbu ela treme Já tô, já tô brisado com as duas na cabeça De olho na novinha, olha só que safadeza É cada sentada brava que mexe com a minha mente E bumbu ela treme, e bumbu ela Vai devagar, calma no paredão, corro em caixa e dá tapão Eu disse chama na pressão Eu tô na tudo, tá na minha, eu tô sentindo aquele clima Clima que vai rolar no esquema Vai devagar, calma no paredão, corro em caixa e dá tapão Eu disse chama na pressão Eu tô na tudo, tá na minha, eu tô sentindo aquele clima Clima que vai rolar no esquema Bota a piseira, bota a suíça e sobra de um papai Ele tem que amar e mais Pala a piseira, bota a suíça e aí Hoje é dia de farra, dia de BBB Avisa pra geral que hoje vai ser pra garceira E se vai ser curtição, vai novinha com o copo na mão Com o copo pra cima e o bundão no chão Hoje é dia de farra Avisa pra geral que hoje vai ser pra garceira E se vai ser curtição, vai novinha com o copo na mão Com o copo pra cima e o bundão no chão Eita, eita Hoje vai ser eu gera, hoje vai ser eu gera E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Arte M, divulgações Hoje vai ser eu gera, hoje vai ser eu gera E eu vou pegar todas elas Singol, singol Hoje é dia de farra, dia de BBB Avisa pra geral que hoje vai ser pra garceira E se vai ser curtição, vai novinha com o copo na mão Com o copo pra cima e o bundão no chão Hoje vai ser eu gera, hoje vai ser eu gera Eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Hoje vai ser eu gera, hoje vai ser eu gera E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Eita, eita Bota no swing, é na pressão dos vareidões Isso é o pretinho papai E o parceiro Silvio C10, GP da mídia Tamo junto irmão Esturou papai A novinha chegou bolada, não sabe o que fazer E vem pra minha casa, vai ser sessão prefeita Eu já mandei o zap, ela ficou toda empocada Arrastei ela pra minha casa, vai ser sequenciada em vara Ela tá muito louca, tirando a roupa Ela pediu bota a porra Ela tá muito louca, tirando a roupa Ela pediu bota a porra Joga no solinho, bota swing, bota pincel A novinha chegou bolada, não sabe o que fazer E vem pra minha casa, vai ser sessão prefeita Eu já mandei o zap, ela ficou toda empocada Arrastei ela pra minha casa, vai ser sequenciada em vara Ela tá muito louca, tirando a roupa Ela pediu bota a porra Ela tá muito louca, tirando a roupa Ela pediu bota a porra Vai, 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 chama O ato swing, o ato pincel O ato swing, o ato pincel Sou pretinho papai, o som dos carenões Bora mais uma, mais uma, meu DJ Repertório novo, isso é o pretinho, meu pai Que porra de romantismo, tô lendo, é bagaceiro 791, a putaria é bebedeira O paredão ligado, o grado, batendo o bom Bota meu piseiro aí Que porra de romantismo, tô lendo, é bagaceiro 791, a putaria é bebedeira O paredão ligado, o grado, batendo o bom Bota meu piseiro aí Ela senta aí, ela que caiu Jogando a bunda pra cima, eu já tô ficando louco Ela que caiu, ela que caiu Tá que ninguém, de ninguém, tá todo mundo doido Ela que caiu Joga a bunda pra cima, eu já tô ficando louco Ela que caiu, ela que caiu De ninguém, de ninguém Bota a pressão O nome dele é que caiu, nação E o parceiro é mudinho do palidão RQS é o som Tem que respeitar, papai Que porra de romantismo, meu lema, é bagaceiro 791, a putaria é bebedeira O paredão ligado, o grado, batendo o bom Solta meu piseiro aí Que porra de romantismo, meu lema, é bagaceiro 791, a putaria é bebedeira O paredão ligado, o grado, batendo o bom Solta meu piseiro aí Ela que caiu, ela senta em outro Jogando a bunda pra cima, eu já tô ficando louco Ela que caiu, ela que caiu E o truque de ninguém, de ninguém Tá todo mundo doido Ela que caiu, ela senta em outro Jogando a bunda pra cima, eu já tô ficando louco Ela que caiu, ela que caiu E o truque de ninguém, de ninguém Tá todo mundo doido What a piseiro, what a swing Som de paredão, seu pretinho papai Bora meu parceiro Cabanha Produções Tamo junto meu irmão Meu parceiro Silvio C10, GP da mídia E a pergunta que não cala é Troca de chip ou de chifre Alguém me responda aí por favor Solta meu piso, solta meu piso What a swing, what a piseiro Só pretinho papai Meu parceiro Pedro Andrade Divulgações O homem na mídia tem que respeitar papai Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando E o meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Eu não tenho nada pra falar com quem me desprezo Ele me abandonou Ele me abandonou Se arrependeu e quer voltar E aza conformou E eu tenho que morrer E eu tenho que dar um pouco aqui Eu tenho que dar um pouco de chifre Eu tenho que dar um pouco de chifre O nicho não atende, ela insiste Eu tenho que dar uma gebe de chifre Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando E o meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Eu não tenho nada pra falar com quem me desprezou Quem me abandonou, se arrependeu e quer voltar Ex-inconformada não desiste, eu tenho que trocar de chique Eu tenho que trocar de chique O ligo não atende a análise Eu tenho que trocar de chique Eu tenho que trocar de chique Eu tenho que trocar de chique Tô me sentindo carente ou nunca mais se ligou Bateu saudade da gente Num quarto botando terror Saudade da cinta da malvada Tá aqui cada malvada gostosinha demais Saudade da só vai se aliente falando e desce Bota vai, volta vai, volta vai, volta vai Ai, 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 eu gosto quando você senta Noidinho é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar me perigoso Tua sentadinha é bom demais Eita, eita Já pediu papai Eu respeitei esse swing, meu irmão Vem, vem, vem Tô me sentindo carente Nunca mais se ligou Um bateu saudade da gente Olhar no quarto, botando o terror E saudade da cita da malvada E cada malvada gostosinha demais Saudade da só gostar de quem paga Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Noidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa hora me perigoso Tua sentadinha Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Noidinho Noidinho Eu gosto quando você joga Com isso ela me perigosa O gemidinho, o gemidinho O gemidinho tá na peça E seu pretinho papai Som de paredão Repertório novo Pra tocar nos paredões Seu pretinho papai Swing mais gostoso, Sérgio Vai Tô off pra disputa, quero ser prioridade Eu quero amor inteiro, não aceito só metade E vou te excluir, se não se decidir Vou entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço E aquele negócio a gente faz em todo canto Vem cá pra gente se amar No balanço da rede, solta a mão no vento O pé na parede só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, solta a mão no vento O pé na parede só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Tô off pra disputa, quero ser prioridade Eu quero amor inteiro, não aceito só metade E vou te excluir, se não se decidir Vou entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Que aquele negócio a gente faz em todo canto Vem cá pra gente se amar No balanço da rede, solta a mão no vento E o pé na parede só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, solta a mão no vento O pé na parede só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Bota pisei, bota sui E só pra ti o papai Busca nova Do nada uma mensagem de madrugada Me perguntando se eu não sentia mais nada Viver não fala, mensagem nada Preocupada Agora vem com essa Não valorizou enquanto tinha Vou sair da sua vida Pra viver a minha De tanto tentar eu aprendi a superar Dizendo que esqueci e não me acostumei Agora tá sentindo a minha falta Só assim cê vai saber de tudo que eu passei De tanto tentar eu aprendi a superar Dizendo que esqueci e não me acostumei Tá bom que tá sentindo a minha falta Só assim cê vai saber de tudo que eu passei Vou botar no swing Vou botar no swing Vou botar no piseiro Solta meu filho Olha do nada uma mensagem de madrugada Me perguntando se eu não sentia mais nada Me ver nem fala, mensagem nada Tá preocupada Olha que agora vem com essa Não valorizou enquanto tinha Vou sair da sua vida Pra viver a minha De tanto tentar eu aprendi a superar Dizendo que esqueci e não me acostumei Tá bom que tá sentindo a minha falta Só assim cê vai saber de tudo que eu passei Olha de tanto tentar eu aprendi a superar Dizendo que esqueci e não me acostumei Pra minha falta Só assim cê vai saber de tudo que eu passei Bota no swing Bota no piseiro Solta meu filho Olha do nada uma mensagem de madrugada Me perguntando se eu não sentia mais nada Me ver nem fala, mensagem nada Tá preocupada Olha que agora vem com essa E não valorizou enquanto tinha Eu vou sair da sua vida Pra viver a minha De tanto tentar eu aprendi a superar Dizendo que esqueci e não me acostumei Tá bom que tá sentindo a minha falta Só assim cê vai saber de tudo que eu passei Rolando de tanto tentar eu aprendi a superar Dizendo que esqueci e não me acostumei E tá bom que tá sentindo a minha falta Só assim cê vai saber de tudo que eu passei E só pediu papai Pra tocar nos carregões Repertório novo Alô meu vaqueiro de la cabra é caceteiro Tamo junto meu irmão E ela gosta do vaqueiro de la cabra é caceteiro E ela gosta do vaqueiro de la cabra é diferente Baby, que meu coração não roubou Alô meu irmão Me peguei pra tu Mas se você quiser eu quero Juro que ficou Vem que vem mulher Cê é o pretinho papai Som de paredão Ela gosta do vaqueiro, da pegada de félix E eu vou te pegar de jeito, vou ficar na sua mente Ela gosta do vaqueiro, da pegada de félix Vou roubar seu coração, vou ficar na sua mente Ai, papai Amor, siga, irmão, entrega em braço Mas se você quiser eu quero Juro que ficou Vem que vem mulher E eu vou te pegar de jeito, vou ficar na sua mente Amor, siga, irmão, entrega em braço Mas se você quiser eu quero Juro que ficou Isso é o pretinho papai Som de paredão E o que tá acontecendo, amor Eu não tô te reconhecendo bem E de repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim E do nada não quer mais ficar Outra vez do tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar E de montadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Eu não sei como o coração vai aguentar Eu disse só de imaginar E que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil eu não consigo acreditar E que a gente vai terminar Eita E que respeitar E que respeitar E que respeita esse swing Do nada se afastou de mim E do nada não quer mais ficar E tá perdendo o tempo Diz que no momento Precisa pensar Olha quando você passar Olha quando você passar De montadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Puta que pariu Eu não sei como o coração vai aguentar Olha que só de imaginar E que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Puta que pariu Tá difícil eu não consigo acreditar E que a gente vai terminar Isso é o pretinho papai Falando de amor Guarda no piseio E que tem outro ocupando o meu lugar